Ela tem hora de partida na caravela Só o final do túnel ela fará voltar É Matrafona Que não há noutro lugar Matrafona tem mulher na casa dela Nesse sapato a fará parar É Matrafona Ninguém se vai enganar Ninguém se vê Só por te ver Compre bem certo o teu lugar É Matrafona Que o samba é de cá O sol na praça vai nascer É Matrafona Que o samba é de cá Esperou o ano inteiro É carnaval Matrafona 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 Não tem Matrafona Só o final do túnel ela fará voltar É Matrafona É Matrafona Só o final do túnel ela fará O ano inteiro Um ano inteiro Que chegou É carnaval Lá vem ela, lá vem ela tropeçar no salto Abraça todo mundo e canta no alto Manda beijo de batom borrado Num vestido que parece o tamanho errado Alegria, alegria, alegria Nessa atuada vai até o raio do dia Meia calça rasgada, perna cabeluda Pulando animada, nesse deus dos agudas Ela tem hora de partilha na caravela Só o final do túnel ela fará voltar É matrafona Quem não há no outro lugar Matrafona tem mulher na casa dela Nem esse safado fará parar É matrafona Ninguém se vai enganar Ela tem hora de partida na caravela Só o final do túnel ela fará voltar É matrafona Que não há no outro lugar Matrafona tem mulher na casa dela Nesse sapato que não há no outro lugar Nesse sapato fará parar Que o samba é de cá O sol da praça vai nascer Que a matrafona Que a matrafona só quer viver Esperou Esperou É matrafona Que a matrafona É matrafona